Oi Brasil! Mais um vídeo aqui para o canal e hoje estou com a Aline Calejom. Se você não segue a Aline, já começa a seguir. Vou deixar aqui o arroba dela. Gente, a Aline também é uma influenciadora digital na moda evangélica, mostra looks incríveis. E você que ama um plus size, já sabe aqui que ela dá altas dicas, né? Que honra! Ah, que delícia! Vamos falar um pouquinho da Patmos, né amiga? Sim, vamos lá. E a gente vai fazer um provador diferente, a gente vai mostrar algumas peças iguais, né? Eu usando um tamanho e a Aline outro. E mostrando para vocês a quantidade de opções que tem no plus size aqui na Patmos. Então, começando por esta camisa maravilhosa. Gente, pensa no lese. Um lese elegante, uma peça que você consegue fazer um look com jeans aqui, como vocês podem ver. Sabe aquela camisa que cai super bem? Temos aqui. Eu, como uma boa apresentadora, né? Vamos lá, né amiga? A camisa, gente, essa camisa no varejo por R$ 1,99 vai do R$ 50,00 ao R$ 54,00, ali não está usando R$ 52,00, né? R$ 52,00. R$ 52,00. E a saia, gente, R$ 1,69,00 que vai do R$ 48,00 ao R$ 56,00, ali não está usando R$ 52,00. R$ 52,00 também. Então, para você ver como fica elegante, sabendo fazer a escolha correta, a gente fica super afinada. E eu estou também de saia, uma saia marinho no jeans e uma camisa, gente, também de lese no pink. Olha que lindo nossos looks. Aqui. Mais um conjunto que a Aline está usando, agora numa saia mais preta, olha que linda, com uma camisa, gente, um mix de estampa, né? Camisa sempre muito bem-vindo, né amiga? E os conjuntos são multiplicadores de looks, né gente? Não tem jeito, olha que graça que ficou no corpo. Gente, essa camisa R$ 109,00 vai do R$ 46,00 ao R$ 56,00 e a saia por R$ 1,49,00 do R$ 46,00 ao R$ 60,00. Uma oportunidade de plus size e elegante para vocês aqui na Patmos, hein? Essa peça, gente, super bacana para você. E quer um vestido para ir numa festa, num culto, né Aline? Dá para você usar muito. Esse aqui veste do R$ 46,00, que é o número que eu estou usando, até o R$ 52,00, que é o número da Aline. Tem o shape mais amplo, Marias, um crepe, com uma estampa que parece uma pintura, né? Decote V e ele está por R$ 209,00. Olha que lindo que ficou no corpo, gente. Eu quero saber qual foi o favorito de vocês, hein? Conta aqui para a gente, né Aline? Nossa, está perfeito, gente. Eu quero ver vocês comprando muito. Vamos ver aí qual foi o que vocês mais amaram. Mostramos muitas coisas e muitas coisas no plus size, hein? Muito legal fazer esse provador, mostrando para vocês o quanto tem de opções, né? Aqui na Patmos para vocês que usam plus size. Beijos, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Obrigada, amiga. Obrigada a vocês. E aí